Você tem pressão alta? Tem sete erros que você não pode cometer, que prejudicam o seu tratamento. E são extremamente frequentes. Eu vejo isso todo dia no consultório conversando com os pacientes. E qual é o primeiro erro? Só aferir a pressão ou medir a pressão, são sinônimos, também não precisa ficar discutindo aí nos comentários. Só realizar a ferição da pressão quando está ansiosa ou quando está ansioso. Por quê? Quando você está preocupado, você vai fazer uma prova da faculdade, por exemplo, de maneira normal a nossa pressão fica mais elevada. Então você tem que fazer aferições em dias normais. Não adianta só realizar aferições quando está muito ansioso ou muito ansiosa. Por quê? O médico vai olhar os resultados e vai achar. Não, esse paciente aqui está com a pressão alta. Por quê? Porque você só realizou as aferições em momentos de muita ansiedade ou então em momentos de muita dor. Isso também acontece. Eu vou colocar aqui no erro número um, momentos de ansiedade ou de dor. Ah, eu estava com uma dor muito forte na coluna lombar, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E aí você acaba falseando os resultados. Então faça aferições mesmo sem sentir nada, em momentos de normalidade, porque isso vai ajudar o seu controle. Número dois, não curtir esse vídeo. Brincadeira, pessoal. Só para descontrair, porque o assunto é muito sério. Mas o segundo erro é fazer o tratamento baseado nos valores. O próprio paciente olha o valor e diz assim, ah, não, hoje não preciso tomar. Os medicamentos da pressão são de uso contínuo. Independente se ela está muito alta ou está alta ou está normal naquele dia. Ah, mas se eu estiver passando mal, se eu estiver com a pressão muito baixa, aí você tem que comunicar ao médico para ele fazer o ajuste no seu tratamento. Agora, se você está se sentindo bem e acha que tem que ficar ali jogando com os medicamentos, dependendo do resultado, isso é um grande erro e compromete o seu tratamento. Você já cometeu esse erro? Por quê? Porque eu entendo, né, como um paciente, você olha o resultado normal. Ah, se eu tomar um remédio, vai baixar mais e vai ficar muito baixa. Parece até que tem uma lógica por trás, mas eu estou te explicando que você não deve fazer isso. Por quê? Esses medicamentos, eles têm um efeito mais longo. Então, se a pressão está boa pela manhã, é porque você tomou os medicamentos no dia anterior. Combinado? Esse erro você não vai mais cometer. Número 3, tomar o remédio de outra pessoa em alguma situação. Por exemplo, você está nervoso e aí você fez o erro número 1, que é somente a ferir a pressão nesses momentos. E aí você viu lá que a pressão estava um pouco alta e acabou tomando o remédio da esposa, do marido, do cunhado, do primo, do irmão. Tomou o remédio de outra pessoa. Isso também eu escuto muito. Ah, nesse dia aqui eu passei mal porque eu tomei remédio de outra pessoa. Isso pode ser muito perigoso. Por quê? Tem medicamentos, principalmente remédios da pressão, que eles não podem ser combinados com outros medicamentos. Tem classes. Se você tomar dois remédios da mesma classe, por exemplo, você aumenta muito os efeitos colaterais. A chance de ter um efeito negativo por tomar um remédio que não devia. Então, a automedicação, nesses casos, é extremamente perigosa. O quarto erro é não restringir o sódio. Se você tem pressão alta, você tem que ficar atento. Se você está comendo muito sal, mais do que o limite. Qual é o limite de sal? 5 gramas por dia. Mas mais do que isso, cuidar com o sódio. Não somente o sal que você coloca na comida, mas alimentos que têm sódio. Qual é o limite do sódio? Até 2 gramas por dia. Estudos mostram que os americanos, Estados Unidos, até mesmo em Portugal e também no Brasil, a população, em média, consome 10 gramas ou mais de sal. Vocês lembram que eu falei o limite? 5 gramas de sal. Mas eu vou chamar a atenção aqui para o sódio. Ah, e como eu sei quanto de sódio tem? Nos valores nutricionais, naquela tabelinha que vem na embalagem, ali você encontra quanto de sódio tem em cada porção. E é muito importante que você faça esse cálculo, porque eu escuto direto. Ah, não estou colocando sal, não. Isso eu estou cuidando. Mas a pressão não melhora. Mesmo tomando remédio, não melhora. Muitas vezes o erro está no excesso de sódio. Então, alimentos embutidos, por exemplo. Salame, copa, mortadela, próprio presunto, alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. Muitas vezes tem uma dose de sódio extremamente elevada. Se você começar a olhar, depois desse vídeo você vai começar a fazer isso, não é mesmo? Você vai ver aquilo que estou falando, que realmente é muito difícil o tratamento fazer efeito se você estiver ingerindo um excesso de sódio ou então de sal. E vocês viram que grande parte da população consome o dobro do recomendado. Número cinco, não se interessar pela causa. É fundamental que você se interesse pela causa, que você pergunte para o médico. Às vezes, quando eu atendo pela primeira vez e a pessoa já tem o diagnóstico, eu sempre questiono, você sabe qual é a causa da pressão? E o que eu escuto? Não, não tenho nem ideia porque o médico não falou. Ah, mas você perguntou? Não, também não perguntei. Então, se o médico não comentou sobre isso, questione diretamente por que a minha pressão está alta. Muitas vezes, tem uma causa secundária. Alterações nos hormônios da tireoide causam aumento de pressão. Alterações no cortisol, uso de medicamentos também podem causar pressão alta. Você ronca muito? Uma das principais causas de pressão alta secundária ou hipertensão secundária é a apneia obstrutiva do sono. Você não consegue, durante o sono, ter aquele sono reparador, muitas vezes acorda com a sensação que está sufocado, sem respirar. Na verdade, não é só a sensação, porque na apneia obstrutiva do sono, os níveis de oxigênio no seu sangue podem cair, chamada hipoxemia, também causando pressão alta e várias outras complicações, assim como aumentando o risco de diabetes. Então, é muito importante que você preste atenção e pergunte sobre a causa. O que aumenta muito a pressão alta? Sino metabólica, obesidade, excesso de peso, porque o seu corpo tem que trabalhar com um volume de líquido maior. Então, é fundamental que você saiba. Pode acontecer do médico fazer toda a investigação e não saber a causa. Isso acontece também. Muitas vezes não consegue ter o diagnóstico preciso, mas muitas vezes sim, tá bom? E uma causa que até, se você tratar essa causa, você consegue resolver a pressão alta. E a número seis, não fazer exercício físico. Por que o exercício físico é tão importante? Por que um dos benefícios, você fazer caminhada, ou então corrida, o exercício que você tiver alcance, tá bom? Então, não fica restringindo muito os tipos de exercício, mas foca em fazer exercício. Pelo menos 150 minutos por semana dividido em três ou mais dias. Então, 50 minutos, três vezes por semana. Só três vezes. Ou então, 30 minutos, um pouco menos, cinco vezes. Mas é importante que você bata essa meta de 150 minutos na semana dividido em três ou mais dias. porque o exercício físico, além de vários benefícios, também tem um benefício para a pressão. Isso pode te ajudar muito no tratamento, no relaxamento dos vasos sanguíneos. Além de melhorar a composição corporal, tem vários benefícios. Mas eu vejo que não fazer exercício físico é um dos grandes erros de quem tem pressão alta. Você tem pressão alta? Você faz? Caminhada? Você faz alguma atividade? Escreve nos comentários qual atividade que você faz e quanto tempo. Eu gosto muito de fazer academia. Mas você não precisa fazer academia. Se você fizer uma atividade física, eu já fico feliz. Número sete. Não fazer o controle de pressão em casa. ou então não anotar. É muito frequente também eu perguntar Ah, mas você fez o controle? Sim, eu fiz, mas não anotei. Mas eu sei resultado. O resultado está por 13, 14, 12. É muito importante que você anote o resultado e o horário. Porque o médico vai fazer um cálculo, vai fazer uma média e aí sim vai conseguir dizer se o tratamento está bom ou não. Tá bem? Então não é porque você lembra que você vai falar sim. E por que não medir em casa é um dos erros? Porque muitas vezes quando você vai no consultório médico tem uma condição que se chama hipertensão do jaleco branco. Muitas pessoas até dão risada quando eu falo. Não vale rir porque isso é sério. Parece brincadeira, eu entendo. Mas tem muitas pessoas que só tem a pressão alta quando vão no médico, quando vão no hospital. Mesmo que você não fique nervosa ou nervoso, a pressão pode aumentar. E às vezes o médico vai olhar aquele resultado, só está dando resultado alto. Essa pessoa aqui tem pressão alta. E se você fizer as aferições em casa, você consegue escapar dessa armadilha que é a pressão hipertensão do jaleco branco. E ao contrário, também acontece. Aquela pessoa que tem a pressão alta em casa, mas quando vai no médico, ela fica mais relaxada e fica com a pressão normal. Isso tem um nome que é a hipertensão mascarada. Isso acontece com você? Quando você vai no médico, a pressão aumenta? Você sabe disso? Então, escreve nos comentários. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também, escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, de qual região, de qual parte do mundo você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 8 dicas para você parar de comer açúcar. Vocês viram que um dos principais pilares no tratamento da pressão alta é a alimentação. E esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço. Até a próxima.